VAMOS VEM A DESCOBRIR A ESCURIDÃO Teve mudança na Sona? Aí moleque, na moral, por mim, direta essa porra, cara Moleque, tinha que deletar essa porra de Champion, mano Cara, olha só, vamos dar real, tá ligado? Eu acho que a Sona é muito pudre Tipo, a Raik tinha que deixá-la meio roubadinha, assim, pra valer a pena Tipo assim, mano, pensa bem A Sona é uma campeã que faz de tudo um pouco Mas ela não faz porra nenhuma, entendeu? Tipo, por isso que ela é ruim Porque, tipo, mano, ela não dá movement speed o suficiente Ela não cura o suficiente Não dá escudo o suficiente Não dá dano o suficiente, tá ligado? Tipo, mano, literal Não tem como, não tem por que você pegar a Sona Sendo que existe a Serafine Que é muito uma roubada Moleque, a Ux da Sona é um lixo, se você comparar com a da Serafine, tá ligado? Moleque, a da Serafine, você acertar aliado E inimigo Outstand, cara, que isso, cara? Mano, isso é surreal Tipo, é muito roubado, tá ligado? Não tem lógica Não tem lógica Moleque, o W da Serafine fura, dá escudo e dá speed Cara, que que é isso? Inclusive, a ideia da Riot, inicialmente A Serafine era pra ser um rework da Sona, tá ligado? Moleque, melhorar a fila Que isso? Caralho, melhorou Uau Poco, guys Caralho, moleque Vou printar essa porra Moleque, é a primeira vez na vida que isso acontece, pá Tipo, em anos Caralho, moleque Caralho, moleque Essa fila tá muito pica Bora, vamos focar Calma aí, guys O game aqui Tem que focar, mano Com a mão na mão, a primeira do dia, mano Aí é, o galo vai voltar pro Brasil e daí MPZ Na jungleteira o Sheeran Peak E no top pode ser você, Peach Volta com essas lendas, Peach Cara, era pra botar como 75 de Farmer Leque, eu acho que ele é muito bom, cara Tanto eu quanto ele pegaria nessa vaga tranquilamente Se ele quer me enxergar aqui Aqui eu vou ficar cinto, cara Botafé que o Ivory não tá vindo aqui Não tem visão de nada Ele é muito Boa É, te dá pra pegar uma barricada Te dá pra pegar uma barricada pro chão do meu IV Cara, eu vou equipar as larvas Vou pegar uma barricada da Ogre Porque assim, como eu já dei o Uber agora Foda-se, tá ligado? E eu fechei a Eclipse, cara Tô muito forte A larva é deles Do you see my edge? Your death always Demonstra I must destroy even hope Crumple Eclipse é muito roubado pra dar Puck no cara debaixo da torre Não, eu dou duas skills, tá ligado? Daí o cara ganha tudo e ele perde a troca sem zero Meu Deus, Aristarca gostiu, cara Pelo poder da música satanica dessa live Eu evoco todos os piores jogadores do time do cabeça de Funko Pop Os piores junglers Os piores suportes Que hoje seja um jogo de conteúdo É sim Caralho, moleque, alto nível Moleque, isso é na minha live mesmo, né? Pode jogar em alto nível E ainda ouvir essas mensagens de voz sinistras Tá bravo, vai bravo Vou fazer... Cara, na real Vou fazer com o tempo Não, porra Contra a KC? Fila com 10 challengers Se perdeu agora, saberemos que a culpa sempre foi sua Fila com cara de bravo É minha cara de concentrado Vou com o Shuri, sabe o pitch? Eu acho que esse game que eu vou perder esteraxe Eu acho que esse game que eu vou perder Que jogo foda, caralho É outro patamar, cara Não caí com mestres horrorosos Pessoal digitam merda e pegam Sona E se ela deixa um cartadinho Ficar 1 de barra 0 Lossi é muito maneiro, cara Puta que pariu Tô muito feliz, sei lá Eita, eu vou combo? Boa noite, Marcelo Sou o porteiro O Brunner está aqui embaixo esperando Posso liberar ele para subir Caralho, moleque Ainda tem filho da puta que fala Que quando cai em KC o Challenger Eu play Dona Farofa Pelo amor de Deus, né, cara? Vamos respeitar um pouquinho a história, porra Todos conhecerão minha dor Se vai lá em A.L. também não gostou Aí, moleque, na hora Pior que é ser histórico Se eu volto para o CBLOL Amasso todo mundo E ganho o CBLOL Caralho Ué, tem que fazer uma estátua para mim na Riot Sabogador de roxinhos Na solo kiwi Challenger coreano Top 1 BR Campeão do CBLOL E sabogador de roxinhos internacional Moleque, eu tô com medo Chegari numa Philo Challenge 30 anos, mano Vou ter que focar legal Eu tenho que botar minha Ruri secundária Mid, velho Mid joga de boa É outro Philo Challenge Caralho, meu nome Que doideira, tá? Tá bom Agora eu confirmei Que a pizza está Consertada Caralho, moleque Que delícia Que isso, mano O cara tomou, velho Tomou fudido, pô Ah, moleque Salve, Pete Manda um salve Como se eu tivesse na tua mente Manda um salve Para o meu grupo Do Discord 1533 na mente Se você não trabalha Você, contra mim A curva das minhas linhas A sofrência da sua mente A sofrência da sua mente Aquele tidizinho de Pitbull Cara, é capaz de a Nidali Me fuder na Jamba, mano Tô com muito medo dela me invadir A Nidali, eu tô fudido Leque, é que assim Eu não sou muito mendião Para entender as situações Tipo, Lee, Ben Não sei o que eu faço Meu top tomando pressão O vídeo é um ruim Eu fui invadido A de vida era, né, cara Vê que eu não me fuja Dá o olhar aqui pra tentar Fala, Dogo Cheguei do tranto Com sede de roxo Faz a boa Fala, né? Fala, né? Vamos pro top, um sobe no Fusquinhas Caralho Ui Guys, lembrando, olha só, uma parada O bootcamp que a Europa tá mais perto do que nunca, tá? Volta pra top lan e do... Não, a gráfica deu de vantagem pro boss, os caras vão fazer a boa, velho Ah Caralho Caralho Mas e o chão E a minha família está viciada em falar E será que eu passo essa porra aqui? Tá bom já, né? Ou dá pra fazer mais? Meu bootcamp na Europa? Acho que dá de fora esse pacudo Tem que fazer mistério não Provavelmente até agora Não 100% confirmado Mas 85% E eu, Clavon e Daniels Até agora Bootcamp é na Sérbia Moleque, nem fudendo mais Ah, que merda, cara Cara, porra, mano Talvez eu devesse ser guivado ruim, mano Mas eu não acho que seria inteligente Ai, eu tô jogando nunca, velho Caralho, tô bom na jungle Tinha talento irrestrito Inexplorado Acho que vou fazer galinha, hedge Ipa, ó Pra matar o cara E depois ir lá Nossa Pô, vou pedir tudo Caralho Aqui Vai fazer A binhul do ceboli A binhul do antigo Thor Nice Porra Vambora? Vambora Stand against me Call me vilain Die A gente já tem o DC pra dar pressão pra cá que pode irritar mais a turma, tá ligado? Bota eles e sofre! Bota eles e sofre! Bota eles e sofre! Bota eles e sofre! Caralho! Cássica por mal posicionada! Eu testei a Haldrick que foi troll! Aiel! Aielzinho! Você já pensou em qual seria a melhor forma de morrer? Não! Eu queria morrer igual meu avô! Dormir tranquilo! E não gritando desesperadamente igual as 40 pessoas com ônibus que eu vi! Ah, mata essa porra logo cara! Vou pegar o W da Renato! Então tá bom! Cara, a melhor forma de morrer é cala a boca porra! A melhor forma de não morrer nunca cara! É imortalizar o seu legado! Assim você nunca morre! Não! Pitbull, pega Challenger que agora, olha só! Não existe maior motivação pra pegar Challenger agora do que atualmente! Quer dizer, não existe maior motivação do que agora! Você vai jogar com grandes nomes! Como Aiel Wall, Tinon, vai jogar com Ranger Wall, vai jogar com Zecas, com Damage, com Kojima, com Froth, com Boal... É só você pegar Challenger que você melhora! Agora, o final do que aconteceu! O final do que aconteceu! Depois de morrer você vira um demônio e fica dando roxo pra mim! Dá um roxinho delícia pra mim? Vai? Vai consentir? Vai liberar? Vai permitir? Vai querer? É sim! É sim! É sim! É sim! Suas olhos eram porcentes de uma mulher sem uma curta! Caralho! Já é então, pô! Dibaram Aralto pra não matar Top! Perfeito! Meu time no Neto dos bots, eu estou satisfeito! Vão ficar maior tempo vão fazendo Aralto! A gente sabe qual a diferença entre Tunitano e dos Vingadores, enquanto um é do outro! Meu produto de legenda! O que você tem que fazer? Vê-se essa longa noite, que vai ser energizado! Mas não ainda! Espírito de Mord, eu morro na sua vida! Você é o outro! Quem tem que funcionar! Deitados! A hidração é meio bugada, o cara não sabe se eu vou voltar ou não. Ou não sei, né? Sei lá! Cara, o Demi estrolou muito! Ele deu Flash! Ele deu Flash Out! De Renata ali! Eles não jogam assim com essa compra deles! O único Vingage que eles tem é o Chidanito ou o Ione, tá ligado? Agora eu vou levar! Aqui! Um dia! Aqui, uma vez de ali! Eu pedi o que é minha! Tem! O que eu sou! Aqui! Agora eu dei os meus títulos! Vamos lá! E aí! Aqui! Ah, e jogos assim de alto nível exige mais concentração, não posso dar mais atenção pra vocês. Não estou na fila Nubank, eu estou na fila Banco do Brasil, ok? Porra, peraí. Nossa, tapei, cara. Eu tenho que chacar logo o meu smite, cara. Não, 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 não. Não morri, velho, que milagre. Boa, guys. Caralho, vambora. Cara, será que eu faço esterac agora? Acho que é uma boa, né, cara? Tem uma cidade que é bom nesse jogo. E o escudo também vai me ajudar. Só preciso pegar reset, cara. Aí, moleque, na moral. Puta que pariu, a fila tem melhorado e me deu o gosto de jogar de novo, cara. Meu Deus. Eu tava muito broxado com essa fila cheia de matches, tá ligado? Tava me tricando muito, mano. Muito, 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 muito. Tem paciência. Guys, ó, erro que muita gente comete, mano. Foda-se o dragão, cara. Tamo de barra, o mapa tá bom. Isso, deu. Caralho. Vamos ver o team. Quando vai lançar uns combos e gragas, meu pitbull, joga de bêbado nunca. Não gosto de gragas. Caralho, jogão, velho. Puta que pariu. Reclama da fila, mano. Ganhava os jogos contra os mestres. Cara, é óbvio, cara. Porque, né, que não dá pra ganhar um jogo sozinho, mano. A não ser que eu vá de Olof. Pô, eu vi que eu jogava de Olof, claro. Olof e Panteu. Que eu fazia um V9. Mas, tipo, ficar jogando assim é muito chato, cara. Porque, tipo assim, eu tenho que jogar suprindo o erro dos nove idiotas que tem no game, tá ligado? De Olof eu vou pra cima de uma triste, pô, não sei se... Bora, porra! Vambora, menor! Caralho! Vai bravo, GG. Obrigado, Tinosso, pela sua alma. É minha. Piz nada? Caralho! Já é, então, pô. Caralho, vocês só vão me elogiar quando eu ganhar um Mundial, né? Até lá. Pô, aham. Capaz de eu ganhar um Mundial, alguém chegar e falar, ah, o Faker ganhou um novo Mundial aí, de você. Pô, aham. Tá difícil, é, ó, cara. Tá difícil. E aí, ó, cara, tá difícil. Tchau, 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 tchau Tchau.